Parceria também do Telespectador. Eu amo a parceria do Telespectador. É, eu dei uma olhada aqui, Lamonier. Pra ver se tá tudo nos trinques aqui. É, porque eu vou ler as mensagens, né? A Tama gosta, né? DDD 33, 99111443. Eu nunca mandei uma mensagem pra esse número. Sério. Não faça isso. Mande com a foto do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, da sua madre. Pode cantar parabéns. Mostra o prato de comida. Hoje não, né? Não é bom mostrar comida não, que hoje é mais churrasco, né? É churrasco, rabada, feijoada. Não! Mas DDD, segunda a quinta, manda de comida também. Manda sua foto. Ah, mas o que que ganha? Realmente não ganha nada, né, Lamonier? Ganha só carinho. Hã? Ganha abraço, balança. Bom, balança! É! Vem, participa! Um abraço pra turma que tá acompanhando a gente na Fanpage, no Facebook. Você, onde é que você tá nesse mundo, nosso Deus? Sinta-se abraçado pelo Balan Geral, família. Boa tarde, Nico! Estamos por aqui, ligadinhos no OBG. Beijo de Juliana e Pedro Lucas. Beijo pra vocês, Pedro Lucas e Juliana. Juliana é o nome da minha primeira filha, que ontem tava lá fazendo a festinha do mesversário do Bernardo. Cinco meses. Espitelão ele, hein? Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Eu tô joia. Tô bem. Gosto muito do seu programa. E eu amo a sua audiência. Não me abandona, não, tá? É. Parabéns pra toda a equipe do Balan Geral. Seu programa é nota mil! Sou de Goiães! Viva Goiães! Nós temos que ir lá em Goiães, Lamonier. Eu fui lá com o Albuquerque Júnior. Nunca mais ele quis ir. Então você sabe onde é? É? Olá! Alô, Albuquerque Júnior. Preciso de você pra ir lá, mas não. Lamonier vai comigo. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha irmã. Ela fez aniversário ontem. Ela se chama Marilene. É a Marinalva. Abraçando a Marilene. Ô, Marinalva, eles estão misturando... Estão misturando um arroz ali, hein? Arroz... Ah, grega. Sabia? É. Ou a la grega, hã? Não é pra colocar uva passa? Vai colocar, rapaz. O que ela quiser. O arroz é dela. Ah, o diretor. Começou dezembro, começa aquela resenha de uva passa, não sei o quê, ó. Cada qual com a sua comida. Chegou... Ah, dicas do apresentador para a ceia de Natal. Primeiro que quem te convidou é porque te ama. Então se te convidou, sinta-se prestigiado. Segundo, coma o que tiver sobre a mesa. Servindo nos pratos. Se tem uva passa, mastiga ela como se fosse a maior coisa que você gosta no mundo. Para de ficar reclamando. Ah, o outro. Fui dar o cachorro quente pro camarada lá, fazendo serviço lá em casa. É o seu amigo. Aquele do ar-condicionado. Ah, lá tem crime de leite. Ah. Alô, Maurinho, lá de Alpercato, vereador. Fui se via macarronada. Você pôs crime de leite. Some daqui da minha casa, não volta mais. Alô, Maurinho, nunca mais foi lá em casa e nem vai voltar. É aí, ó. Parabéns. Vamos cantar o parabéns pra Marilene. Parabéns a você. Pode colocar uva passa nesse arroz aí. Ah, que rapaz. Para de implicância. Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem com você e sua família? Uai, parece Evanique. É irmão dele. É seu irmão. Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem com você e sua família? Passando aqui mais uma vez para parabenizar você e sua equipe pelo maravilhoso trabalho prestado ao nosso amado estado de Minas Gerais. Você tosse pra eu cair, né? Cai não, filho. Cair do homem, levantar de Deus. Estamos ligados todos os dias na programação. Sou seu fã. Se passar por Itinga, venha tomar um café conosco mais uma vez. Parabéns. Você se nota mil. Doni de Itinga, Minas Gerais. O Jarão tem ido lá? Ô, Doni, o dia que o Jarão foi em Itinga, eu vou falar pra ele passar e tomar um cafezinho. A menos que eu vá num dia de sexta-feira, né? Tá quantos km daqui tá lá, hein, Lamonier? Hã? Olha aí, diretor, pra mim. Próxima! Boa tarde, Nico. E pra todos que curtem o Balanjo Geral, um abraço de Eliana Nascente, do Santa Rita. Manda um alô pra mim. Eliana Nascente. Esse é um sobrenome que eu queria ter, viu, Lamonier? Nicomedes Nascente. Ó. Nasceu, filho. E se você chamasse morrente? Ah, então. Ninguém quer, né? Eu conheço a pessoa que tem o sobrenome Morrestes. Ó, quantos quilômetros? 330 e Itinga. É logo ali. Próxima! Nico! Oi! Quero desejar um feliz aniversário pra minha mãe. Alcia. É Alcia ou Alcia, hein? Sem assento, hein, diretor? Como é que eu faço, hein? Alcia. Nossa guerreira valente e mulher de Deus. Entre aspas. Nós te amamos. Nico! Oi! Ontem também foi meu aniversário de casamento. José Roberto e Neide Mar. Aniversário de casamento. Parabéns. Que Deus abençoe. Não falou a quantidade de anos que é o seu aniversário de casamento. Se você falar 18 anos, o Lamonier fala bodas de não sei o quê. Não é, Lamonier? Sabe tudo rasgando assim, ó. É. Aí ela é brava. Aí só não sabe a dele. É. Fica enrolando o filho dos outros aí. Vai casar, rapaz. Ó. Hã? Hã? Já cantamos parabéns pra ela? Não, não é. É aniversário. Vamos cantar parabéns pra dona Alcia? Parabéns a você. Nessa data. Amém. Vocês estão me atrapalhando, viu? Ô, Neide Mar. Falando em Neide Mar, um abraço pro Neymar. Neymar que me assiste aqui. O marido da Gênesis. Não é o menino Ney, não. É o homem Ney. É o homem Ney. Alô, Neymar. O Neymar tem... Ô, Neymar, ontem o Facebook mostrou uma foto na sua casa em 2019 comendo picanha. Com o Neymar. Tem foto com o Neymar. O outro Neymar que é homem, é o homem Ney.